Muitos perguntam quando a Ichiroda vai estabelecer Luffy um nível acima dos figurões dos mares de One Piece mostrando seus poderes. Mas uma coisa muito curiosa é que ele faz isso de uma forma simplesmente incrível e ainda guardando a surpresa dos poderes finais sem que você perceba. E nesse episódio Luffy acabou de ser estabelecido definitivamente como alguém forte ainda mais quando vemos todas as Akumas no Mi da Tobiropo sendo apresentadas e ainda deixando mistérios sobre os seus reais poderes e mesmo identidades. Aliás, o que foi aquilo com Jinbe? Temos um novo membro da tripulação dos Chapéus de Palha com Hakido reconfirmado e mais ainda com o diabo Zey se tentou matar Kaido e conseguiu escapar. Quer saber tudo desses segredos? Só se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Uma PC-1012 com diversas coisas escondidas nas entrelinhas, principalmente Jinbe. O que ele usou? Ele foi um prenúncio de Hakido e mais um confirmado na tripulação do Luffy. O que isso pode implicar futuramente na série? Assiste até o fim, esse vídeo tá recheado de informações que vão revirar a sua cabeça. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever no escritão que é Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de uma PC-1012. Vamos lá, pior geração. Nosso episódio abre com os homens de Kaido ficando completamente chocados ao verem que seu capitão tem a habilidade de erguer uma ilha inteira. Quem acharia que Kaido faria algo desse nível? E eu entendo esses piratas aqui. Eu realmente fiquei espantado com toda essa demonstração tão absurda, mas feita de forma tão casual do poder de Kaido. Mas no salão principal, temos Marco a Fênix liberando suas infames chamas azuis em direção a Chopper, em uma cena pra lá de cômica, onde o médico dos chapéus de palha corre gritando e os piratas das feras não sabem de que lado o Marco está por queimar o doutor dos piratas dos chapéus de palha. Grande destaque para o Brook e o Zoro retalhando o ataque de Marco com golpes e o Marco simplesmente ignorando com um simples salto. As chamas azuis não são tão quentes, mas ajudam a desacelerar todos os efeitos do Oni de gelo. E aqui temos uma grandíssima resposta. Realmente as chamas não curam, mas param o avanço do vírus. Eu realmente acho um poder absurdo e pra lá de incrível. Essas chamas azuis passivas brilham mais contra danos físicos. E em Marineford, grande parte dos piratas do Barba Branca saiu sem nenhum arranhão, muito possivelmente por conta de Marco, quem garante que fora das cenas não era ele fazendo o mesmo que fez aqui em Onigashima, quando usa o seu poder do fogo da Fanks para cobrir toda a sala. Aqui para todos os efeitos, as chamas ajudam a aumentar o calor do corpo de todos e com isso desacelerar o avanço do vírus. Chopper usa essa chance para criar então o antídoto com a ajuda do doutor Miyagi e a enfermeira Tristan. E aqui o ponto da sempre presente genialidade do Oda. Tenho certeza que muitos de vocês devem ter se perguntado de onde saiu o doutor Minky no meio de uma guerra dentro do castelo do Kaido. Não víamos ele em lugar nenhum. E olha só que curioso, quando tivemos a chegada dos Minks que vieram com Inuarashi e Iso, Miyagi veio junto e Oda inseriu ele no episódio 918. Só para vocês verem como Oda pensa à frente no desenvolvimento da história. Esse é um pequeno quadro perdido há quase 100 episódios atrás, somente para fazer essa coleção e cena específica de ajudar Chopper a criar o antídoto. Marco se oferece então para levar os piratas do chapéu de palha ao telhado de Onigashima onde Kaido está. Enquanto os Yakuza vão ajudar a proteger o Chopper dos homens de Kaido, dando-lhe tempo suficiente para conseguir fazer os remédios. Porém, surge um Apu ferido se levantando e tentando pegar o anticorpo de volta, mas eis que Jazz Drake se transforma na sua forma completa de Alussauri, uma cena fantástica e para lá de brutal. Ele então agarra Apu com sua boca e o para. Drake solidificando que agora é um aliado, permanecerá no salão e ajudará a proteger o Chopper. Já no quarto andar, olha que coisa legal. Temos Luffy e Jinbe e parece que há muitos inimigos fortes desse andar. Então Jinbe diz a Luffy que ele ficará no quarto andar enquanto Luffy deve seguir sozinho. Jinbe acrescenta que talvez Sanji tenha percebido um forte inimigo e foi impedi-lo no terceiro andar, ao qual o Luffy finaliza dizendo que talvez o seu haki de observação ainda não seja bom o suficiente. Vamos lá, essa linha é muito interessante. Temos uma piada e um que de verdade nessa pequena conversa entre os dois. Luffy está julgando todo mundo pelo seu poder dentro de Onigashima. Parece que é por isso que ele sente que não consegue pressentir que ninguém é forte exceto Kaido no topo e Big Mom perdido em algum ponto. Com Sanji foi um pouquinho diferente, onde temos sim uma piada sobre Sanji ser um pervertido por escutar uma mulher em apuros e a sua equipe achando que ele realmente parou por conta de ser alguém bem poderoso, o que não é de tudo mentira, afinal Oda já disse em um SBS quando foi questionado sobre quem dos chapéus de palha poderia utilizar haki. Ele foi bem enfático quando respondeu especificando que a especialidade, ou melhor, a afinidade para cada um dos membros é Luffy tendo sua cor do haki do rei como um destaque, Zoro a cor do haki do armamento e Sanji como tendo mais afinidade com a cor do haki de observação. Então Sanji é muito mais proeficiente querendo ou não pela sua velha piada também de sempre saber aonde uma mulher está e corre perigo. Mas mesmo assim eu achei demais aqui pelo fato de que o poder do Luffy cresceu tanto que ele não considerou ninguém da sala forte o suficiente para o seu haki de observação vir a perceber. Isso, meus amigos, é o que aproxima do nível do Yonkou. Notem como o autor não precisa colocar demonstrações de poderes avassaladores em lutas. Ele pode delinear o nível de alguém com essas entrelinhas. Porém, a grande sacada desse episódio é sem dúvidas Jinbe usando uma intimidação que olha só se parece muito com aquele haki do rei embrionário em outros tempos. Eu diria que isso é apenas coisa da animação que não existe no mangá mas atualmente o anime está dando spoilers de eventos futuros do mangá porque a equipe de animação está sim trabalhando próximo ao Eiichiro Oda e consultando sobre algumas coisas. Eles colocaram um efeito parecido com o Zoro antes mesmo dele despertar o seu haki do rei. Então, meus amigos, deixo aqui para vocês realmente guardarem essa cena aí na sua memória para todos os efeitos. Jinbe tem haki do rei? Não. Mas isso pode ser um grande prenúncio assim como foi com o Zoro que ele vai ter esse poder mais para frente e faz muito sentido isso vir a acontecer pelo fato de Luffy precisa de pelo menos quatro usuários de haki do rei no seu bando para superar ou pelo menos igualar os piratas Rox e os piratas Roger. Mas não deixe de ser uma cena para lá de curiosa. Inclusive vemos qual que é a fruta de Huzu, Akuma no Mi do Tigre do Dente de Sabre. Em outra sala temos Sasaki versus Frank Mostrando uma enorme transformação incrível Sasaki mostra que é o usuário da Ryu Ryu no Mi modelo Triceratops Fruta irada Combina muito com esse personagem Aliás, Sasaki versus Frank é definitivamente uma luta que eu quero muito ver animada porque até agora o Sasaki ele parece realmente um personagem bem simpático assim como foi com o Cenor Pink Então, eu estou realmente empolgado para ver essa luta É legal como Eichiroda sutilmente colocou tanto fanservice em One Piece que você realmente faz os seus olhos brilhar Quem não gosta de rubôs, dinossauros, dragões e lasers Realmente o autor está se divertindo fazendo esse arco Mas, bem, em outra cena fantástica também podemos ver Uchi e Peijuan em suas formas de dinossauro E eles estão atravessando paredes juntos em busca de Nami, Usopp e Otama Himaru, o babuíno já foi espancado completamente Uchi é gigante É legal que ele está na forma de Dino mas com seu rostinho de princesa ainda intacto É bizarro Fato legal sobre esses dois irmãos É que o cartão Vivrecar de Databook um livro de dados em formato de cartão É dito que eles são filhos de um pirata que morreu e caidou por ter uma relação com esse pirata Acabou adotando os irmãos Ambos podem ser filhos de algum dos piratas Rox Não do Capitão Rox visto que ambos tem 20 e 22 anos respectivamente Mas pode ser que os dois sejam filhos de algum dos remanescentes dessa tripulação lendária É um episódio inteiro para configurar os mais poderosos da tripulação de Kaido Vale mencionar que todos os Tobiropos tem haki de armamento e haki de observação confirmadíssimos pelos seus Livrecards Eu sempre achei muito interessante como Kaido recrutou capitães de equipes fortes da mesma forma que Zeeback construiu a sua equipe com capitães de equipes também fortes Kaido realmente tentou assumir o controle do legado deixado por Rox de Zeeback Eu duvido que todos aqueles piratas se juntaram por admirar Zeeback no passado Alguns entraram por interesses próprios querendo reunir riquezas Outros quem sabe um Dave Backfight mas tenho certeza que pelo menos alguns entraram na base da força ou se alia ou morre E fechamos no depósito de Origashima Yamato e Momonosuke estão escondidos por enquanto perto de uma enorme estátua de um dragão o rosto desse dragão está completamente deformado como se tivesse sido sucado por algo muito quente Momonosuke pergunta o que é aquilo e Yamato então explica que aquela estátua costumava ser colocada na entrada da ilha de Onigashima mas seu amigo a destruiu alguns anos atrás quando ele veio para matar o seu pai e com isso vemos as chamas e a silhueta de portugas de Ace Ace deve ter ficado muito louco para invadir Onigashima deformar a face do dragão e tentar matar Kaido isso acaba respondendo a pergunta que muitos fizeram obviamente no início do arco como Ace pôde ver toda a situação de Kuri e mesmo de Otami não fazer nada contra o Yoko e bem ele fez e o mais legal dessa conexão de Ace Yamato e Kaido é voltarmos a guerra de Marineford Joy Boy é esperado no país deu ano Ace contou a Yamato sobre Luffy muito possivelmente depois de escutar sobre a profecia da chegada desse soberano no país dos samurais e isso querendo ou não pode ter uma conexão um pouco maior de Kaido ir em direção a Marineford talvez ele não foi apenas por querer uma guerra épica e uma morte lendária ele foi por Ace Kaido pode ter pensado que Ace era Joy Boy e queria testemunhar o poder do soberano mas acabou impedido por Shanks o ruivo como? possivelmente dizendo a Kaido que Ace não era quem ele esperava seria uma linha muito legal de acontecer se lembrem que Gold Roger disse que seria o seu filho o próximo rei dos piratas e é isso meus amigos esse episódio foi muito legal não sei muito o que pensar de Jinbe eu adoraria que ele tivesse aqui do rei com toda certeza mas não sou muito fã da animação colocar esses efeitos que podem confundir os fãs que não acompanham o mangá e fazer eles pensarem que o personagem tem um poder que não existe canonicamente mas espero que se concretize seja um prenúncio de um poder maior para o Cavaleiro do Mar e aí curtiu esse vídeo se curtiu então deixa um like até a próxima valeu por assistir a próxima